As urra passa a valer, as urra passa a valer Vais ficar um bom passeio, mas aquilo que te ensinarei Olha, não vale dinheiro, se encantas ao desafio Vão-te ficar na memória e aprenda a tocar comigo Na vida só vais ter glória Há de ser um homem bom, Jesus Cristo nasceu cedo E quando cantar com os outros, a ninguém tu tens mais medo O teu gosto faz um segredo, o teu gosto faz um segredo E pensar ao que esterirar Mas já vou-te espelhar E eu e o filho cantar, até tu ainda não sai E falar com os outros, mas eu não sou criança E eu não falo lá, mas eu não falo lá E eu não falo lá, mas eu não falo lá Agora não tenho a valeria E já vou-te escolher bem Vou-te dar uma perronia Mas vamos, 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 a dizer Vamos acabar na festa Mas vamos ter que acabar Porque já vai começar a festa E já vou-te dar uma perronia Que eu tenho as minhas aulas E já vou-te dar uma perronia A trena saura de pau. Olha que eu não sou burro, ouviste cantar o talento, mas é bom que posso estragar tudo. Eu não gosto de mulher, porque é o mudo, não gostar de mulher. Não é perdida quem quer, minha terra-lheira, eu não sei porquê falas comigo. Nunca fale, pai, não lheira. Eu sou filho daquilo, vem, 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 vem. Vem, eu não sei, eu ainda não sei, eu também. Vem, eu eu não sei, eu também. O mundo pode nos ajudar Só fica soltado comigo O que cortiza em trás Gente boa, gente ruim Pai de nosso lado, não As palmas, a presa, a peste Mas não dá negar-me a tua mão Para manter a tradição Cada um no seu mar Para manter a tradição Eu já estava a dormir Com água no coração Até já estava a confundir Que eu não trouxe o meu cabote Só queriam cantar os novos Deixar-me no balhote Tenho paciência agora na paz Tenho paciência agora na paz O velho vai devagar E com passinho, com jeitinho Oh, se tu ele vai chegar Cantaste-as muitas de seguida Eu não conseguia seguir E com tantas que tu cantaste-nos Tu pelos restos me remite Oh, pessoal, adeus Ou vou ter que acabar O meu amigo é que está aqui Para a festa e animais Eu só cantei dez minutos Para estes pobres a durar E nada a ver outra altura Onde eu venho aqui a estar Onde eu venho aqui Onde eu venho aqui